Graça e Pai da Paz do Jesus Cristo, hoje é um dia em especial, dia 29 de abril de 2018, é o dia que o Senhor me concedeu voltar à vida. Há três anos atrás eu me encontrava em coma, acometido de uma meningite viral, mas o Senhor achou graça em mim. Então, antes de falar alguma coisa, eu vou ler no livro de Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, para a nossa meditação, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho. Glória a Deus, aleluia! Então, Romanos 38 e 39, que diz assim, Porque eu estou certo que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia! Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça e do amor divino, nem por causa de poderes do mal ou adversidades na sua comunhão com Cristo. Somente em Jesus Cristo é que o amor de Deus foi manifestado e somente dele o desfrutamos. Somente à medida que permanecemos em Cristo como nosso Senhor é que podemos ter a certeza de que nosso Senhor é que poderemos ter a certeza que nunca seremos separados do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia! Então, como eu estava falando, há três anos atrás, o Senhor me deu uma segunda oportunidade. No dia 8 de abril de 2015, eu fui para o meu trabalho normalmente, era uma pessoa muito sadia, ativa, trabalhando, estudava, fazia minha caminhada, fazia minha academia. E um belo dia eu fui para a escola e passei mal. E só fui acordar no dia 29 de abril de 2015. Então, hoje, dia 29 de abril de 2018, fazem três anos que eu sou grato a Deus por me dar a vida de volta. E como eu acabei de ler, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, eu queria desde já agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes no hospital me visitando, tanto no CTI, quanto no hospital, quanto na enfermaria. Aqueles que contribuíram financeiramente para que eu possa estar de pé hoje. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu não vou citar nomes porque são muitos e eu seria injusto. Mas a minha gratidão maior é a Deus, porque Ele é o dono da vida. Então, que nesse dia, o meu presente, mais uma vez, é para Jesus Cristo. Sou muito grato a Deus, porque Ele me deu essa oportunidade de falar que Ele fez um grande milagre na minha vida. E Ele pode fazer esse milagre também na sua vida. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça ainda hoje. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, meus irmãos, que neste dia é dia de celebração, é de gratidão, de amor a Deus. Só esse Deus pode te dar essa alegria. As pessoas me perguntam por que eu vivo sorrindo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos bota de pé todos os dias. Nós temos que agradecer todos os dias pelo fôlego de vida. E hoje eu sou grato a Deus, porque Ele me permitiu, mais uma vez, estar de pé. E agradecendo, e louvando, e agradecendo o nome dEle. E eu fiz um voto com Deus no CTI, que onde eu fosse, eu pregaria a Tua Palavra. O meu testemunho de vida. O milagre que Ele operou na minha vida. Então, eu tenho ido nas igrejas, pregado fora das igrejas. Onde, enquanto uma pessoa, eu falo do milagre que Deus fez na minha vida. E é assim que nós temos que fazer. O ídio do Senhor. Ser missionário é isso. É fazer a vontade de Deus, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Ser evangelista é isso também. É pregar a Palavra de Deus fora da igreja. Então, que neste dia o Senhor vem te tocar também. Eu agradeço, do fundo do meu coração, a todos vocês que me ajudaram. No momento mais difícil da minha vida. Porque Deus usou vocês poderosamente. Então, eu agradeço a Deus todos os dias. Oro por cada um de vocês. Por cada diretor. Por cada enfermeiro que tomou conta de mim. Pela Milena, que me acompanhou. Que me cuidou de mim aqui na minha casa. Que eu fiquei sozinho ainda na minha casa. Mas Deus enviou essa jovem para cuidar de mim. Então, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Eu sou muito grato a Deus. Por ter pessoas tão especiais na minha vida. E Deus, eu tenho certeza. Que Ele tem feito proeza na vida de vocês. Tem libertado algum da sua família. Tem curado. Tem salvado. Tem renovado a sua fé. Porque Ele renova a nossa fé a cada amanhecer. Então, que o Senhor venha te dar... Continuar fazendo proeza na sua vida nesses dias. E eu agradeço a Deus pelo dom da vida. Gratidão são poucos que tem. E eu sou grato a Deus todos os dias. Então, que hoje fique essa meditação. Seja grato a Deus por tudo que você tem. Como o salmista Davi falou. Como é que eu vou agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem me dado? Sabe como? Você pregando a palavra de Deus. Você dando um bom testemunho. Orando, jejuando. Se santificando. Se afastando da parede do mal. Se afastando da moralidade. Se afastando de tudo aquilo que não agrada a Deus. Isso. Você agrada a Deus sempre. Então, que Deus venha te abençoar neste dia. Em nome de Jesus. E mais uma vez. Muito obrigado a todos que me ajudaram. Que Deus venha te abençoar a família de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.